Fala aí galerinha, tudo bem? Vitor Sarro falando. Ah Vitor Sarro, eu não te conheço, caí nesse vídeo por acaso. Tudo bem? Vitor Sarro, comediante, nem sempre uso cabelo assim. Errei, mirei no Adam Levine, acertei no Robson Jinho, mas tá tudo certo. Hoje eu vim falar uma coisa pra vocês, estou gordo. Isso mesmo, tem problema ser gordo? Não tem problema nenhum. Mas estou me sentindo mal com o meu próprio corpo e decidi fazer este projeto muito legal pra você me acompanhar. Quem sabe você se inspirar também e entrar comigo nessa onda, entendeu? Tem quem diga. Ah Vitor Sarro, você não está gordo. É? Então olha aqui. Então estou me sentindo sim, um pouco gordinho. Eu acho que quem vai dizer se você está bem de saúde é só um médico. Então procure um médico, não procure o Vitor Sarro. Aqui é só um projeto pra gente se incentivar, ok? Eu percebi que estava ficando um pouco gordinho, um pouco além da conta, né? Porque eu nunca tive essa tendência a engordar. Sempre fui um cara magrinho, vocês vão ver aqui nas fotos. Sempre fui muito magrinho. De três anos pra cá, eu engordei 20 quilos. É muita coisa pra saúde. É muito ruim. Eu percebi isso quando eu comecei a sentir algumas dores no joelho. Eu não consigo andar mais igual andava antes. Eu estou fazendo uns barulhos do nada. Você vai levantar da cama, você vai... Você vai sentar, você vai... Então esse barulho não é possível. Deve ser uma buzina do teu corpo, sinalizando que a tua saúde e o teu corpo não estão bem. Então eu decidi me reeducar alimentarmente. Eu decidi fazer exercícios físicos. Vou começar quando? Hoje. Já tentei começar isso. Toda segunda eu tento esse projeto. Mas hoje eu decidi focar mesmo e fazer tudo diferente. Sou viciado em doce e açúcar, né? O pozinho branco que todo mundo diz que é o mais letal de todos. Que o açúcar vicia mesmo, que tem um poder bizarro. E a minha casa é cheia de doce. Então eu decidi mudar isso. Antes de começar qualquer coisa, procurem um médico. Eu tenho a sorte de ter uma em casa. Sou casado com uma médica. Então esse é o lado bom. Então vamos começar juntos. Eu hoje. Qual atitude que eu vou tomar hoje? É me livrar de tudo quanto é doce que tem na minha frente. Pra eu tentar me alimentar melhor. E aí quem sabe começar a malhar de um jeito mais bacana e tudo mais. Então vamos embora. Pensa de casa. Então vai tudo embora. Doritos, Skittles, mais Doritos, mais bolinha, mais chips. Isso aqui vai embora. Eu gosto muito. Infelizmente castanha, bolo vai embora. Miújo vai embora. Doce de leite vai embora. Um galá que vai embora. Leite condensado vai embora. Tem muito doce aqui em casa. Abrindo a geladeira. Também tem sorvete. Um, dois, três, quatro. Eu não vou poder ficar com nada? Ai. Com o que eu vou poder ficar? Com coisas saudáveis. Vai ter o dia do lixo. Pra você poder comer alguma coisa que você gosta. Não quero comer doce agora. Tá, mas aí eu quero fazer um negócio pra eu me ajudar e você tá comendo doce na minha frente. Não, ah, não é pra você filmar isso. Ah, isso é muita sacanagem. Sério, isso é sacanagem. Hoje é meu dia do lixo. Hoje é segunda. Meu dia do lixo é segunda. Então tá, então você vai comer doce e eu vou comer uma banana. É isso. Não, mas você sabe que eu não como doce. E qual que é o meu dia do lixo? Você escolhe qual que é o dia que você quer. Segunda. No primeiro dia você vai começar com o dia do lixo? Ó, vai ser foda assim, ó. Tem cookie, tem chocolate. Eu não vou mais comer. Tem muita coisa de doce aqui, vida. Tem mais doce aí na gaveta? Na minha não, não sei da sua, né? Bom, na minha gaveta também não tem. Então é isso. Agora é o momento de sossegar. Bom, vim me pesar aqui. Vamos ver com quanto eu tô. Olha os dedão de batata. Vamos ver, 97. 28 quilos de gordura. Puta que... 58 de água. Ah, só tô alagado. Tá vendo? Eu tô alagado, não tô gordo. O ponto dessa balança é que ela mostra tudo. Cara, meu pé é muito feio. Parece uma broa de milho. Batimento, 103. Osso. Tenho 3,5 kg de osso. Músculo, 66. Eita, meia, meia, meia. César do que me... Nossa, 30 de MC, Jesus. Então é isso. Agora é tentar emagrecer, né? Vambora. Nossa, eu vim no mercado comprar as coisas pra poder fazer a... Você não tá vendo isso em mim, né? Tô, porque eu falei pra você não pegar no seu celular quando você estiver fazendo compras. Mas é pra fazer pra série. Aqui, eu queria mostrar que eu tô pegando coisa light. Então deixa eu limpar as pessoas. Água de coco. Pessoal, ó, pra vocês. Bom, fizemos as compras de mercado aqui agora. Então pra despedir a noite, pra largar o doce de vez, fiz um bolinho de limão. Qual a tinta que eu vou tomar hoje? É me livrar de tudo quanto é doce que tem na minha frente. Tá? Com cobertura de limão. Bem gorduroso. Leite condensado, tudo mais. Me livrar de tudo quanto é doce que tem na minha frente. Fiz esse daqui de maçã caramelizada. Me livrar de tudo quanto é doce que tem na minha frente. Queimou. Tô chamando ele de bolinho de carvão, carinhosamente. E a Maria tá me introduzindo no que, vida? Eu vou te mostrar como é possível comer bem, comer saudável e ser gostoso. Entendi. Eu vou ficar com aquela cara ali. Será? Cadê ela? Não, ela vai ficar mais bonita que a gente tem. Como que ela sabe que era com ela, né? Ela sempre sabe. Então, bora lá. É a minha despedida das coisas gostosas da vida. Então, eu já tomei uma Coca Zero também. Me livrar de tudo quanto é doce que tem na minha frente. Pra me despedir, porque não vou mais tomar refrigerante. Chega agora de comida ruim, né? Agora só comida saudável, né? Tá bom. Então, tchau, fim de tchau todo mundo. Até a próxima. Então, ó. Pra encerrar esse vídeo, temos aqui um doce fitness. Vem no meu. Fala assim. Vai no canal dela. Pra vocês verem a receita. Vai no canal dela. Pra vocês verem a receita. Agora vai rolar receita no canal amarelo. Ela fez isso aqui. Então, você vai lá assistir também. E eu vou deixar aqui minha bioimpedância pra vocês. Pra vocês saberem como que eu tô. Ah, tô emagrecendo, não tô emagrecendo. Então, vou deixar aqui pra vocês. Você compartilha esse vídeo. Marque os amigos. Bora lá. Você... Ah, Vitor, não tô feliz com o meu corpo. Toma uma atitude. Vamos junto nessa. A gente vai emagrecer junto. Vai ficar com saúde legal. Vai ficar com aquela saúde boa. Então, bora. Porque emagrece Sarro está no ar. Tchau. 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 Tchau.